Eu já falei com o meu advogado, entre nós dois é impossível prosseguir. Ultimamente eu vivia no inferno, a minha vida eu não quero destruir. Você manchou por muitas vezes o meu nome, e agora vivo implorando o meu perdão. Você pra mim já é coisa do passado, o melhor mesmo é a nossa separação. Entre nós dois está tudo terminado, é melhor só do que mal acompanhado. Entre nós dois está tudo terminado, é melhor só do que mal acompanhado. Eu já falei com o meu advogado, entre nós dois é impossível prosseguir. Ultimamente eu vivia no inferno, a minha vida eu não quero destruir. Você manchou por muitas vezes o meu nome, e agora vivo implorando o meu perdão. Você pra mim já é coisa do passado, o melhor mesmo é a nossa separação. Eu me dei uma aliança, e me dei meu nome e o meu amor. Entre nós dois está tudo terminado, é melhor só do que mal acompanhado. Entre nós dois está tudo terminado, é melhor só do que mal acompanhado. Entre nós dois está tudo terminado, é melhor só do que mal acompanhado.